A CIDADE NO BRASIL Se é um desmarco, tudo que pê-la Trida e trocada na camela E na camela O irmão que pê-la, só tem lixo O irmão que pê-la, só tem lixo O irmão que pê-la Trida e trocada na camela Só tem lixo O irmão que pê-la Se é um desmarco, tudo que pê-la Trida e trocada na camela O irmão que pê-la Se é um desmarco, tudo que pê-la O irmão que pê-la Trida e trocada na camela O irmão que pê-la O irmão que pê-la Só tem lixo O irmão que pê-la Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.